Nélio, gerente da Arena falando para a gente das reformas que a Arena está sofrendo, principalmente para o jogo internacional, mas também para manter esse estádio em condições de receber jogos, tanto estadual como jogos visitantes. Boa tarde, realmente que a gente acabou de falar aqui, para ser preparado no estádio realmente para receber o público, os jogos nacionais, estaduais e demais jogos que vai acontecer aqui na Arena Floresta. A reforma está bem diantada já, ainda tem muita coisa para ser feita ainda. E assim, tomar guardando o público, nós sacriando tomar guardando esse público que o Atlético vai jogar aqui e o Atlético ali fora. Então, preparando o estádio, o gramado também ataca 100% já pronto já para receber esse jogo na Arena Floresta. A reforma também, do ponto de vista físico, na parte externa do estádio. Agora eu estou com o bumbiro, a respeito do laudo. Está tudo correndo bem, só vou receber agora essa semana já o laudo, o laudo e o bumbiro já também, já para receber os jogos. Algumas coisas diferentes ou apenas adequação? Sim, algumas adequações que foram feitas na reforma, que é para a deficiência principal, e os acessos, os camarotes, os acessos à riscada, que foi tratado todos, a parte do Lama. E talvez no fundo as pessoas lá limpando as cadeiras, limpando a geral. Isso é a nossa equipe da Arena, que é feita toda a manutenção de pesa na Arena, que é a parte da limpeza das cadeiras, que é muito difícil. Mas a equipe guerreira, que ela faz esse procedimento aí, para dentro do jogo estar tudo ok. Aquelas cadeiras que estão com problema, que foram arrancadas também, serão recolocadas? Serão recolocadas. Na reforma, está dentro da reforma, para ser feitas, colocadas novas cadeiras. São as cadeiras que o sol resseca também, né? Isso, é o tempo, né? O sol sol, pegando, ele vai ressecando. A parte que é coberta, você pode ver que está tudo ok, né? Mas essa parte que você vê que é descoberta, vai ser reforma também nessas cadeiras também. E essa reforma, o estado será também pintado? Tem um projeto já para ser feito, para ser pintado interno e externo. Vou ver. Quer dizer, que no dia do jogo do Atlético Nacional tem problema, no estado vai estar perfeito, parece bem o torcedor. Com certeza. Esperamos o outro lugar. Quem aí vai ser decidido aí, os jogos do Atlético Nacional tem um dia sete.